O senhor tá o quê? Você tá bem, né? Eu tô bem, eu tô bem. Melhor do tempo que a gente fazia um show em casa, né? Nossa, tem um show uma vez, tá bom pra você falar isso, não sei se você vai lembrar, mas uma vez eu voltava a fazer um evento, porque o evento é sempre furado. O evento é sempre furado. O evento é sempre furado. Aí o cara me contratou, falou bem, me contratou pra fazer o evento. Onde que é? Uma casa, eu cheguei na casa. Aí quantas pessoas, tinham seis pessoas pra assistir o show? Eu falei, olha, que sucesso, hein? Aí eu liguei pro cara, pro contrator, e falei, olha, não tem luz aqui, cara. Eu tô vendo luz e nem soco. Não, você é sem isso, cara. O que é isso? Você vai que vai arrebentar. Aí eu falei, mas tem luz, não tem soco. Mas eu confio em você, hein? Aí eu liguei pro Danilo e falei, Danilo, tô furado aqui, cara. Vou fazer um evento aqui. Não tô ferrado. Aí o Danilo, pra onde que é? Aí ele foi lá. Foi lá pra me ajudar, me salvava. Aí ele falou, tá bem. Eu tinha uma geladeira, que era o nosso... O nosso... Camarinha. O nosso camarinha era atrás da geladeira, né? Então o Danilo ficou atrás da geladeira, apareceu um boné. E aí eu comecei a fazer o show, e os caras olham assim, olha assim, que horas. Que horas pra acabar. Aí eu fiz cinco minutos e falei, ah, vou me entregar pro cara, né? Aí eu conhecido e já era conhecido. Tava em CQC, cara. É, tava em CQC, mas eu dei um pau, gente. Show daqui não é assim, não. Vai terminar em alta, porque eu trouxe com um amigo aí, e vocês, ó, pô. A próxima aí, deve ser gentilha aí. Vai falar, né? Vai falar, né? Ah, cês sobramos aí. É, foi o meu amigo, né? A gente tinha um pessoal na cadeira de rota na plateia, e eu falei alguma coisa e deu uma puta merda. Mas enfim, nesse clima eu quero anunciar a agenda de shows do Miss France. Boa, boa. Esse é o show que você pode assistir, não é isso? Por favor. Eu falei em vários shows lá, mas eu vou dar lançamento. É, o primeiro vai ser no Brasílica, no Brasílica Grill, em Tóquio. Ah, você trouxe os vídeos em Tóquio. Já, em Tóquio. Você que é o Japão que tá assistindo, olha, você que tá em Tóquio agora, dia 17 do 6. No Brasílica Grill. Brasílica Grill, em Tóquio, viu? Vocês no dia. Não é no dia? Eu vou estar no teatro, no Kukamuna, não é uma próxima em Tóquio. Eu tô assistindo a gente agora. Tô assistindo. Só que lá é de dia, o nome do programa. É verdade. Aí você tá aqui, ó. Aí eu vou lá no Nirvana, que é em Haiti. Ele foi no dia 22. Dia 22 também vai ter no Meju, que é em Hamamatsu. Vitale, que fica em Haiti Ken. E no dia 24 tem no Mahagipa, em Suzuka. Pessoal, é verdade. Eu quero que vocês tenham tudo aqui. Pois realmente, eu dou os shows nos endereços do Japão. Eu achei que o pessoal do Japão tá assistindo o programa agora. Eu acho que tá. Ele tá lutando pra ir lá. Ele fez questão de mim antes. Pra anunciar o show no Japão. Parabéns. É uma só visão que ele é bom. Eu vou dar uma dica pra vocês. Aplausos. 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 Aplausos.